Beleza? Por enquanto minha galinha chegou seis pintinhos e eu coloquei já no pinteiro que eu fiz. Então eu vou estar mostrando aqui como é que ficou. Tá vendo? Acabei de colocar, agora eu vou aqui na casa de ração aqui do lado buscar a ração pra crescimento e deixar água aqui pra eles. Então, eu vou tentar fazer um teste de como eles vão se comportar aqui e beleza. Aí ó, seis pintinhos tem uma parte duas e três. Essa tela aqui é tela de passarinho pode ver que eles andam bem aqui, tá vendo? Eles andam tela de passarinho. E vamos ver o desenvolvimento dele vou estar aí na casa da vacina também pra não pegar bobo aviar, essas coisas. E esse pinteiro que eu fiz ele tem uma altura, ó, que eles não vão dar nas fezes. O que ele fizer de sujeirinha, que eles já fizeram ali, ó. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Ele não tem contato com as fezes, com a sujeirinha deles, ó. Aquela mancha ali no chão já é sujeira. Então, eles não ficam em contato com a sujeira. Então, eles não ficam em contato com a sujeira. Aí, depois, é só limpar. E vamos ver. Hoje é dia 4 de janeiro. Eles nasceram no dia 1º de janeiro. E os primeiros 30 dias é fundamentais. Eu tenho mais uma galinha chocando e tem mais uma botando. Então, os 30 primeiros dias são fundamentais. Além de ter esses cuidados, ainda tem a vacina que eu vou estar dando. Vamos ver se dessa vez vive todos. Porque da outra vez, eu não sabia. De 18 sobrou 7. Então, perdi muito. Mas por causa da doença. Mas agora, tomei já os devidos cuidados. E se inscreve no canal, curte e dá um like. É nóis no YouTube. Beleza? Os pintinhos já com a ração. Essa aqui é uma ração para crescimento. Já é própria para eles. Ração, comida à vontade. Pode ver que eles não estão comendo todos. Pode ver que eles estão... Olha, está até dormindo. Com a luz na cara e está dormindo. Da máquina. E... Barriguinha cheia. Aguinha aqui do lado. Água à vontade. Raso. Porque senão eles podem se afogar. Né? Se for uma vasilha muito alta, eles se afogam. Tem que ser uma vasilhinha rasa. Então, comida à vontade. Água à vontade. Barriguinha cheia. Tem seis pintinhos. A galinha está chocando mais uns... Quase 20 ovos lá. Minha chocadeira natural. E conforme for nascendo, eu já vou pegando e já vou pondo para cá. Que esses aqui já sabem comer ali e beber. Já vai. E o outro já vai aprendendo também. Beleza? Então, curte. Dá um like. Se inscreva.